O primeiro-ministro, António Costa, visitou a fábrica de vacinas que está a ser construída em Paredes de Cora. Um investimento da Zendal vai trazer a este concelho a primeira unidade de produção industrial de vacinas do país. A acompanhar a visita esteve também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, que considerou que este investimento demonstra as boas relações e a cooperação que existe entre Portugal e Espanha. Eu devo dizer que insisto numa linha que me parece muito importante, que tem a ver com a oportunidade que é gerada a partir da fronteira e de percebermos que a fronteira não é uma barreira, mas sim que do outro lado há um conjunto de oportunidades de cooperação, de exportação e importação. O Sr. Presidente da Câmara tem aqui um papel determinante porque é ele que, com o conhecimento do terreno, fez esta aproximação. Nós, o Governo e a Administração Central, o que fez foi, em grande medida, utilizar os instrumentos que temos para apoio à captação de investimento em direto estrangeiro, para apoiar esta instalação. Se este processo começou há três anos, a verdade é que, se olhar, esta obra começou há muito pouco tempo. É evidente que o Covid fez acelerar o processo de decisão, e nós o que fizemos foi aproveitar esta fantástica oportunidade que esta parceria Luso-Galega, esta proximidade de paredes de Cora ao Porrinho, nos deu. A Zendal encontrou em paredes de Cora as condições necessárias para a instalação desta unidade. Nós precisávamos expandir-nos, buscar zonas, e em paredes de Cora nos ofereceram umas possibilidades de expansão rápida e com tranquilidade, sem grandes, digamos, burocrácias, que nos permitiram fazer isto a uma velocidade que em outros sítios não nos levam a permitir. Havia uma necessidade que teríamos e aqui a podíamos cumprir. Paredes de Cora está a apostar também na formação de mão de obra qualificada para responder às necessidades do mercado atual. É um importante investimento que vai, sobretudo, criar novas perspetivas aos jovens de paredes de Cora. Neste momento já estamos a planear e a estruturar planos de formação e, obviamente, que paredes de Cora ganhará uma nova competitividade numa área em que nós não tínhamos, numa área em que paredes de Cora era incipiente. Com este novo investimento, paredes de Cora ganhará a nova competitividade, sobretudo no domínio da tecnologia e da inovação, ao mesmo tempo que estamos a criar para os jovens de paredes de Cora emprego mais qualificado e baseado no conhecimento. O que o Sr. Primeiro-Ministro transmitiu é que não devemos estar subjugados à geografia e que mesmo os territórios mais afastados de Lisboa têm capacidade de competir, porque a capacidade de competir não depende do território, mas depende da capacidade de criar, depende das pessoas, da sua coragem e da sua audácia. Prevê-se que esta unidade industrial comece a funcionar até final do ano.